Uma hora que nós estamos entregando junto com o César, possibilidade de fazer a sua estreia como titular, inspetor, e é um problema muito grande, um problema muito importante que é esse conteúdo. Cara, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar voltando e já de estar trabalhando com o grupo, depois de algum tempo de trabalhos físicos e trabalhos à parte. Fico feliz de estar treinando novamente com o grupo. Foram testadas algumas opções, já trabalhei com o César, trabalhei com o Micael, trabalhei com o Maurício. Então a gente sabe que depende de mais alguns treinos, hoje e amanhã para ter a definição concreta. Mas se o professor Antônio optar por mim, pela minha saída já desde o início da partida, acredito que estou preparado. Claro que já tem um tempo que não jogava o jogo desde o início, mas estou trabalhando forte, eu acho que espero dar conta do recado e daqui para frente, sim, começar uma nova história dentro do clube. Dentro disso, Fred, temos reforços para esse ano, a equipe no meio-mei, tem apenas 5 pontos e 5 mudadas. E qual a pressão para vocês que são reforços que estão entrando agora no elenco? Acredito que todo mundo que está no grupo e está dentro do elenco tem responsabilidade igual, dividido por todos os jogadores. Não é porque eu não joguei ainda, ou não joguei 4, 5 minutos em Santa Cruz, que é minha responsabilidade menor, ou diferente do que todo mundo está aqui. Claro que eu cheguei depois, mas eu me coloco nesse grupo e dou a cara junto com meus companheiros, porque a gente sabe que a situação não é das melhores, mas também não é das piores. A gente sabe que pode evoluir, pode crescer dentro da competição. E eu acredito que um grande jogo, do Beira-Rio, com uma grande equipe, que já tem o conjunto do ano passado junto, alguns jogadores que chegaram aí, acho que pode ser um trampolim para a gente ter no Campeonato de Rio. O Bosch, ele é um dos destaques desse começo de temporada do Inter, o goleador entre os clubes de Cegar e Silano, algum cuidado especial com ele? É um jogador de muita velocidade, muita força. Eu trabalhei com o Pote, que é o Figueirense em 2012, já conhecia ele. Estava subindo das categorias de base e sempre foi um jogador das mesmas características que o pessoal está conhecendo agora e está vendo. É um jogador de um trono muito forte, muita imposição física, muita velocidade. É um cara que desiste muito pouco das jogadas, por mais que você pareça que já recuperou a bola dele, pela imposição, pela estrutura do corpo dele. É um cara que vai brigar até o último lance. Então, a gente tem que ter detalhes não só com ele, mas com todos os jogadores. Talvez este jogador, o Hélio, possa estar estreando também, contra a gente. É um jogador que eu joguei contra o Fluminense de muita velocidade, também, muita habilidade. Então, a gente não pode se preocupar com um ou dois, nós temos que se preocupar com o conjunto inteiro, porque se a gente se preocupa demais com um ou dois jogadores, a gente acaba esquecendo o resto e aí que a gente pode se complicar e ser surpreendido. e aí